O delegado Lara solicitou hoje na Câmara Municipal a abertura do processo de investigação do caso conhecido como 40 dos 40 mil. A seguir as imagens. Olá cidadão e cidadã de Holandia, quem vos fala é o cidadão Fernando Faria de Lara, conhecido popularmente como o delegado Lara, morador em Holandia há 37 anos e que por isso eu aprendi a respeitar e amar essa cidade. E hoje, cumprindo o compromisso tratado com vocês, eu estive na Câmara Municipal de Holandia e às 17h42 eu protocolei o pedido para que seja aberta uma CP, uma comissão processante no legislativo municipal, para curar na exaustão todo o envolvimento da questão dos 40 mil. Relembrando, a questão dos 40 mil foi toda aquela tramóia, aquela maracutaia acontecida no primeiro dia do exercício do atual mandato, da atual legislatura, onde, para comporem a mesa diretora, houveram várias irregularidades. Vereador procurando bandido, outro vereador, pelo que se tem notícia, recebendo propina. Então, para que se investigue a real ocorrência desses fatos, de forma personalizada, para que seja responsabilizado cada um na sua conduta específica, é que nós estamos, protocolamos hoje esse pedido de CP. E, segunda-feira, que será a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Holandia, a partir das 18h, eu estarei lá e espero que você, cidadão e cidadão, também estejam, para que juntos, ombro a ombro, demonstremos o quanto a sociedade merece respeito por todos os políticos, seja do legislativo ou executivo. Então, vamos lá, gente, segunda-feira, de maneira bastante ordem e respeitosa, aquela causa de lei, aquelas autoridades constituídas, que são os dez vereadores, para que a gente acompanhe passo a passo, porque deverá ser feita a leitura do meu requerimento, e ali mesmo deverá ser dadas as devidas providências, na questão de convocar os suplentes diante da necessidade do afastamento dos noticiários, dos três vereadores noticiários, e ali mesmo começar a instauração da CP com a Constituição da sua comissão, presidente e relator. Então, conto com você, espero você lá, segunda-feira. Parabéns, Lara, é isso que já deviam ter feito há dois anos atrás.